Fala pessoal, outro teste de equipamento de tiro em geral, essa faquinha de bolso, bem interessante, uma faca canivete estilo cartão, bem legal, bem fácil de montar, bem fácil de guardar, tem um sistema de trava aqui, você desbloqueia a sua lâmina, libera ela e traz para trás, lá vai encaixar do outro lado do cartão, trouxe ela totalmente, você vai virar a parte menor e depois a parte maior, até encaixar nesses pininhos de encaixe, tá? Fazer força para que ela não abra, e aí ó, bem legal, tá pronta a sua faca canivete, bem legal, bem testada, foi testada, ela é bem afiadinha, tá? Bem simples, é uma lâmina de qualidade bem inferior, mas está bem afiada, tá? Dura bastante até. E é legal, porque você carregando na carteira, em qualquer lugar, na bolsa, você sempre tem uma faquinha de emergência aí se precisar. Para desmontar, é só fazer o contrário, tá? Destrava, puxa os pininhos devagar para não quebrar esses pinos, que são de plástico, né? Abre as duas laterais, inverte e trava a sua lâmina, coloca até o final e gira. Apareceu o verdinho aqui, ela está segura, ela está travada e voltou a ser como se fosse um cartão de crédito, bem fininho, bem fácil de guardar. É isso aí, faca canivete testada, bem legal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!